Se vocês não declararem que vocês são ladrões e seus caramujos que estão aqui embaixo, esses louquinhos pra matar em vocês, eu vou soltar eles. Meu Deus, o que a gente faz? Galera, toma chanela! Quebrei a guela, tchau! Espera, mas você não sabia, a gente tá no quarto andar! Não, eu não sabia que a gente tava no quarto andar, não! E aí galera, eu tô vivo! Eu consegui escapar, eu consegui escapar! Ai, esse eu tô meio machucado, deixa eu me curar aqui. Meu Deus, galera! Eu caí de muito alto e ainda tô vivo! Galera, vamos, 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 vamos escapar, vamos escapar, vamos escapar! Ei, encapou! O que vocês vão fazer comigo? Simples! Vai ali, ó! Olha ali, anjo! Olha ali, viu, ó! Vários caramujos, ó! Não, eu não quero que tenha marcado! Não! Não! Sei o que eu fiz! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Coloca um aqui! Não, eles morreram! Eles morreram, velho! Morreram, morreram! Vem, morreram, morreram! Não, velho! Pedacinho de vidro que tinha aqui, ver aí, galera! Vamos! Não, velho! Não, velho! O negocinho que tinha de um vidrinho aqui, que eles... Não, o que que eu fiz? Eu quebrei o meu gozo, velho! Não, velho! Eu tenho que espanar duas pessoas de novo! Não tem problema, gente! A gente vai encontrar roupa, galera! Deixa eu apertar por aí! Nossa, tu esmaga! Olha o olho ali, uma pessoa! Tadinha! Mas eu vou medir o que eu vou... Outro pé também! Outro pé! Pronto, foi curado! Vem, mano! Eu não sabia, velho! Eu esqueci! Que desistiu! Não tem problema, galera! Se vem com outra roupa, não! Tá tão pegado! Não! Vem, mataram o bichinho ali! Tô! Nossa, o pezinho dele! Vem! Nossa, tem um martelo salvando! Por aí! Tem um martelo! Galera! Que foi? Que foi? Olha o que eles deixaram pra mim! E o martelo! Quebrei o vidro! Vem, galera! Vem, galera! Vem, galera! A gente vai fugir! Eita, pega! Deixa eu pegar o martelo! Deixa eu falar, gente! Vou pegar o martelo! Meu Deus! Não consegui me fazer um boneco! Ah! Ai! Vamos lá, galera! O martelo aqui! O martelo! Não! Quebrei a perna dele! Ah, galera! O martelo me machucou! Mas eu não venho! Vai! Eu vou escapar da prisão! Eu vou escapar da prisão! Eu vou escapar da prisão! Não! Ele morreu! Vamos por aí! Vamos por aí! Ah, meu Deus! Eu vou conseguir escapar da prisão! Meu Deus do céu! Que bagunça! Se desse martelo dele! Ah! Eu consigo! Não tem problema se meus peixes estiverem quebrados! Eu consegui! Morreu! 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 Meu Deus! Não! Eu vou cair! Ai! Eu tô vivo! Meu Deus do céu! Eu tô com um martelo enfiado em mim! Vamos curar ele! Vamos curar! Cura! 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 Desquebra os pés! Desquebra os pés! Desquebra os pés! Desquebra! Desquebrou aquele pés! Pronto! Desquebrou! Meu Deus, velho! O que tá acontecendo? Tão tudo fugindo! Vocês aí embaixo! Eu quero fazer um negócio muito melhor! Ai, meu Deus! Eu tô machucado! Mas que eu tô escuro aqui! Pera aí! Vem! O que tá acontecendo, velho? Vem! O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Meu Deus! A gente precisa escapar logo! Verdade! Quatro minutos para... Para as caracóis serem soltos! O que? Quatro minutos! Rápido! Rápido, cara! Vai, vai! Quebrando o vidro! Achei da cabeça! Aqui pra gente! A gente não tem nada pra fugir! Se eu descongelar! Descongelar! Pronto, galera! Tira isso daqui! Coloca vidro! Ah! Vou escapar! Vou escapar! Vou escapar! Vou escapar! Vem, diaquizinho! Vem, vai! Toma! Fute! Pere, 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 pere! Vou fazer pausa! Meu Deus! Que alegria! Tão tudo fugindo da prisão! Vem! Será que aquele ali vai conseguir? Meu Deus! Eu tô estraga do marco! Meu Deus! Eu vou conseguir! Reconstruindo janela! Aconteceu mal! Os bichos tão fugindo! Eles tão bravos! Eles tão bravos! Meu Deus! Quebra a janela! Vem! Meu Deus! Eles morreram! Deixa eu ver embaixo! Não! Não, 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 não! Não! O cabecinho! O cabecinho morreu! E aí, o outro cabecinho! O cabecinho! Não! O outro cabecinho! Olhei ele! Olhei ele! Tadinho! Morreram! Vem! Perdeu as duas pernas! Será que ele sobrevive? Não! Me puxa! Isso! Vai! E assim... Não é possível! Não! Ele vai cair de cara! Não! Ele brinda a perna! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Caramujos sendo soltos! Ah, não! Eu não consegui escapar! Meu Deus! Eu preciso ir rápido! Não! Pode sim! Galera! E assim... O dia da prisão... Eu já arrumei nada! Meu Deus! Alguém sobreviveu? Peraí! Tão vivo ali! Não! Peraí! Tão vivo! Tão vivo! Tão vivo! Tão vivo! Não! Não, galera! Esse foi o vídeo! O pequeno drama! Tá prisão! Ok! Peraí! Já sei! Aproveita! 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 Coloca uma caçada aqui dentro! Não! Eu não posso morrer! Aproveita! Galera! Infelizmente! A prisão! Oi! Por que que eles tão vindo? Não, 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 não! Não! Não é possível! Tendo um vivo aqui! Tendo um vivo aqui! Brilhos do Guilherme do Guilherme Olha aí, galera Meu Deus, galera Que barulho é esse Galera, ela tá viva Tá viva Ai, gente Eu tô vivo, finalmente Eu só tô sem minhas pernas Eu vou me ferir Ah, sou louco Não Não Não, que é uma pessoa aqui E um mapinha Não Tadinha Tadinha O que eu já sei no especial Esse jogo é muito travado Veio Não pode ir pra isso Não podia fazer nada Tá sangrando ele E se eu fizesse o apocalipse no próximo episódio PSRN Apocalipse de caramujos Os caramujos Não esperavam Um dos burrinhos Que não sabia não De merda nenhuma Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus O que tá acontecendo Meu Deus Meu Deus, velho Assim, deita 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 Meu Deus Meu Deus Eu não quero, não quero Tira Meu braço Meu braço Meu braço Tá voando o braço De pessoa Ah, é o que? Deixa eu esticar esse braço Oh, cara Desligando o braço Pronto Isso Assim Porque agora Quem precisa de braço? Quem precisa de braço? Ninguém Mas dois braços Porque a cabeça dele também, né? Agora eu vou cortar aqui Agora eu tô bravo Tu, 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 braço Tu, braço Tu, braço Tu, braço Nada que eu faça Que sona Esse foi o vídeo Matando pessoas E o apocalipse Dos queridos Caracóis Uuuuh 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 O Uuuuh V Uuuuh